Fala aí menossada, beleza? Aqui é o Kima. Bom pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês a review da atualização do CF China que finalmente saiu aí pra gente e trazendo bastante novidade. Então já deixa o likezinho maroto e se você caiu de paraquedas pela primeira vez dê aquela moral, se inscreva no canal. Vamos que vamos pra 9k, então traga seu amigo e venha ser um inscrito mito. Então vamos pro vídeo que eu vou estar trazendo essas paradas pra vocês. Menossada, como vocês já viram aí no painel de carregamento, sim menossada, chegou aí finalmente a Deserte e o Machado Ciborgue. Você que tem a caça Ciborgue, você vai poder completar a sua família Ciborgue aí e vai poder jogar com esse kit que ficou, mano, ficou maravilhoso, mano. Eu não tenho que reclamar e dizer nada, eu gostei bastante e não é só isso. Vamos começar primeiro pelos modos, depois a gente começa a falar um pouco sobre as armas que chegaram dentro do CF Mobile, beleza? Vamos lá, vamos começar primeiro nos modos e falar com vocês que não chegou nada na questão dos modos, nada, nada, nada. Né? Questão dos modos aqui, ó. Vocês podem abrir e ver, ó. Não chegou nada, tá do jeito que tá. Ó. Do jeito que tá, não chegou nada. Continua a mesma coisa. E também aqui também não chegou nada. Porém, 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 vocês repararam uma coisa? O som do jogo mudou. Pois é, menossada. Chegou a versão 3.0 do CF Mobile. Eu ainda não sei em gameplay como é que tá o CF Mobile, mas umas coisas já no layout mudou, já tá um pouquinho mais diferente e o jogo... Eu tô sentindo que tá... Eu acho que eles botaram o som em HD do CF Mobile. O som está em HD. Eu não tenho certeza. Mas acredito nessa hipótese, sim. Beleza? Menossada, mas vamos ao que interessa, que eu falei bem no começo do vídeo e agora eu tô repetindo de novo. Olha, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, menossada. Olha só, olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Isso mesmo que você está vendo aqui. Kit Ciborgue. Mano, tá nessa caixa aqui, como vocês estão vendo. Eu, aparentemente, eu gostei do preço. Não está um preço absurdo que você que não... Ah, eu tenho dificuldade pra juntar diamante. O bom é que você não precisa de chave. Duas. Você vai juntar cem diamantezinho e vai lá e compra. Eu já comprei cinco caixas e já tô na corrida pra pegar a Deserte e o Machado. Eu já peguei oito peças da Deserte e já peguei quatro peças do Machado. Beleza? Assim, menossada. Além disso, vem também as colorações. Que é a coloração roxo, meio rosado e verde. Então, menossada, eu curti demais isso aqui. Se eu ganhar essas paredes, show. Vou ficar muito satisfeito. Mas vamos voltar aqui. E vamos te mostrar que as coisas... Chegou o chapeuzinho, né? Isso aqui é aquilo de necessário do Battleground, como sempre vem essas coisas. Agora, Granada do Gol não é permanente, infelizmente. Porém, se você quiser comprar, fica ao seu critério pra quem ainda joga o CF China. E uma curiosidade. Muita gente falava... Pô, aqui, ó. Como é que você pega a M4, é um Predador? Era só dentro de VIP 4, né? E eu consegui, dentro de VIP 3, pegar... Como? Na promoção Relâmpago. Agora, você pode ser no VIP 3, você ser no VIP 3, você pode comprar ela de forma direta. Só que ela tá saindo num preço, até, parentemente, mais barato do que quando eu comprei na época. Que eu comprei por 6k e 200. Ela tá 5k e 700. Então, assim, baixou uns 500 diamantes, já ajuda... É diamante. É que nem dinheiro. É dinheiro. Então, beleza. Outra praia também tá aqui, as desertos... As granadas... As granadas... Chamas, né? Tão na promoção. A M4A1 Trovão. M14. A N94. O China já tá convidando, começa a encher o saco. Aqui também... Aqui, essa caixa aqui, a caixa especial dourada. A M4A1 Diamante. E tem algumas arminhas. Aqui tem uma curiosidade, menuzada. Desceu aqui, ó. Quem já comprou alguma das armas de Real Dragon, como eu comprei a Barrett. Eu fiquei com medo de essas armas sumirem. Não se preocupem, porque as armas estão aqui permanentes no mercado. Ou seja, elas não vão ser removidas. Então, isso é uma maravilha. Os desenvolvedores deixaram. Mil... Adorei, né? Porque vou poder comprar a M4A1X e a PAI. Eu vou comprar a primeira PAI, que eu já tenho a Barrett. E a M4 eu vou comprar por último. Se a copia vir nesse meio tempo, eu compro a copia e compro outro kit. Beleza? Essa aí já não se fala. Bom. Aqui também não chegou nada, beleza? As caixas especiais. Né? Algumas das caixas que vocês viram, ó. Pra quem quiser pegar, ó. Tá vendo? E eu vou tentar pegar essa caixa aqui depois, porque eu quero pegar essa arma aqui também. Que ela tá aqui escondidinha. E provavelmente é capaz dessa caixa ficar aqui especial. Pra você poder comprar depois da pré-promoção. Né? Até porque não tem dias aqui marcando, ó. Nada dizendo. Não, vai ficar tantos dias. Então, não tem. Então, maravilha, Menosada. Maravilha, maravilha. Bom. Vamos lá. Vamos ao que interessa. É... Vamos mostrar aqui a parte da ranqueada, ó. Que mudou o layout da ranqueada. Agora tá um pouco mais diferente, né? Mostrando a chegada da Orquídea, né? Orquídea jogadora de futebol. Ou se você quiser pode chamar uma delas de rapper também. Porque basicamente a versão BL dela, ela tá parecendo, ó. Linda pra caralho. Muito gata. A versão GR. E a versão BL que parece uma rapper. Não parece jogador. Não caren' what I show. Keep it real with my... And keep it playing with my bros. It's got clean don't and wash it the other day. Watch how you lean on and keep me some 501 jeans on. And road choice bigger than King Kong's fingers. And smoke them things down so they stingers. Eu achei muito foda. A temporada tá maneira, né? Zerou já. Uma nova temporada aí que vai até julho. Bem bacana. Das duas partes, ó. Tá vendo? Mesma coisa pra quem quiser jogar aí. E poder tá adquirindo. Mas ainda não acabou, amenazada. Ainda não acabou. Vamos voltar aqui. Vocês tão vendo no mercado da ranqueada. Pelo amor de Deus, para de me convidar. Vamos lá. Para de me convidar, caralho. Para de me convidar, caralho. Vamos voltar aqui. Puta merda. Para de me convidar, cacete. Não tem mais jeito. Acabou. Menazada, vocês tão vendo, ó. 280 pontos de ranqueada. Ou seja, tá bananada você tentar pegar ela. Tá bem fácil. E depois que você passar disso, ela vai pra 400. Ou seja, na próxima temporada, ela pode ser que ela fique, né? Ela não aconteça que nem outros que, tipo, expira. Deve ser 47 dias relacionados. Não sei quanto é que vai valer essa promoção. Ou ela vai valer a promoção, vai valer na temporada inteira. Ou vai valer... Dá valendo a pena, amenazada. Na moral. Ela é bonita. Eu curti pra caraca. Achei bem fodinha. Outra parada também. É uma das skins novas aí. Da M4A1. Ciborgue também, ó. Vocês tão vendo, né? Uma skin diferente. É skin, né? É skin da Ciborgue mesmo. Tá 2400 diamante, porém... Isso é que desanima, mano. Acho que não tem necessidade do Crossfire querer lucrar em cima dessa parada. Pra que cobrar duas chaves em cima de uma skin? Porque não é nem a arma Ciborgue. Você já tem a Ciborgue. Você vai mudar a coloração dela pra esse tipo de coloração. A coloração avermelhada. Então, achei isso... Porra, muito sem graça, mano. Mas... Fazer o que, né? Agora, amenazada, vamos aqui ao mercado. O mercado do... Do rank, né? Do clã. Vocês tão vendo, amenazada? A M16 Cristal. Tá vendendo aqui. Por enquanto, só foi adicionado ela na loja. Eu já vou começar a corrida pelas pecinhas dela. Já vou comprar. Até porque eu tenho um ponto de bobeira mesmo. Só posso comprar uma vez por dia. Mas amanhã eu tô comprando mais. E não, amanhã não. Já comprei 10. Já comecei a corrida pra pegar ela. Vamos lá. Vale de me convidar, pelo amor de Deus. Outra parada também, amenazada, aqui, ó. Nessa parte, né? Você recebe os seus 200 diamantes, mais AK especial da Copa do Mundo aí, por 3 dias. Eu vou até trazer vídeo dela aí no canal, pra vocês verem como é que é essa arma. Se ela é bacana, se ela não é, se ela é boa também, né? Que não baixa, se ela é bonita. Também tem que ser boa. E também tem uma caixa especial valendo uma VIP aqui. Que a VIP, pra mim, veio a N94 Tigre Dreads de Sabre aí. Que já tá manjada pra caramba. Toda vez a mesma coisa. Eu sempre ganho ela, não dou sorte em ganhar uma skin especial. Bom, amenazada, é mais ou menos isso aí. A review foi bem rápida, né? Mas assim, amenazada, eu curti demais a atualização. Porque teve o lado bom, que foi isso aqui, né? Que, apesar de ser caixa, amenazada, não tá num preço caro. Tá num preço razoável. E outra coisa. Tá vindo, velho, as peças. Eu vou mostrar pra vocês que tá vindo. Aqui, ó. Tô com 8 peças. 8 ou 9. Cadê? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. 7, quer dizer, 7. Desculpa. 7 pecinhas da Desert Ciborgue. E já tem o 4 do Machado. E é só 60, amenazada. Juntou 60, é sua. Permanente. Entendeu? Só que aquilo, amenazada, é um preço um pouco elevado? Sim. Mas compensa. Tá ligado? Engraçado, amenazada. Outra parada também. Eu recebi isso aqui por 3 dias. Aqui, até não conta. Tá vendo, ó? A parada direciona pra cá. Mas era pra tá 3 dias. Eu ganhei ela por 3 dias. Eu não ganhei permanente. Esquisito. Depois eu vejo isso. Beleza? Mas o importante era o que eu queria mostrar pra vocês era isso. Era que, tipo, a corrida eu vou... Sim, amenazada. A cada 100 diamantes. Eu vou abrir uma caixa daquela. Vou juntando aos pouquinhos. Que já, já eu vou estar com esse kit completo. E sim, amenazada. Eu vou trazer um vídeo especial com as 3 armas VIP. O que ela tem de especial? O que ela traz de especial? Vou fazer uma review bem completa pra vocês com bastante informação. Beleza? Bom, menazada. Eu estou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fortaleça no like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique com o último vídeo. Manda aquele salvezinho maroto pros inscritos. Os mitos do canal. Se você quiser estar participando, comenta pedindo. Manda salve. Valeu e fui!